Como usar o seu cartão SD como memória interna do teu smartphone? Fica ligado em mais um vídeo e confira o passo a passo completo. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje você vai conferir uma dica muito legal para poder aumentar o seu espaço de armazenamento do seu dispositivo. E para fazer isso você vai precisar de um cartão SD que nós vamos utilizar como memória interna do nosso smartphone para poder armazenar os aplicativos. E para fazer isso existem basicamente duas formas e as duas eu vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Então se você está sofrendo com pouco espaço no teu telefone, essa dica com certeza vai te ajudar. Então sem mais enrolação, vou mostrar para vocês o primeiro método, que é o mais fácil, mas ele não está disponível para todos os smartphones. Então confere aí. Essa primeira função que eu vou mostrar para vocês para poder utilizar o cartão SD como memória interna, ela não está presente na maioria dos smartphones. Isso porque ela foi liberada a partir do Android 6.0 Marshmallow, então já faz bastante tempo. E muitas fabricantes acabaram removendo essa funcionalidade aqui do sistema. Mas vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é inserir o seu cartão SD no smartphone. Após isso abra o menu de configurações. Nesse menu desce a tela. E aqui você vem até armazenamento ou armazenamento USB. Aqui então ele vai mostrar para você o seu armazenamento interno. No meu caso aqui eu tenho 52 GB de armazenamento interno. E aqui embaixo ele lista o armazenamento portátil, que é o nosso cartão SD que está inserido. Você vai clicar em cima dele. Aqui você vai clicar nos três pontinhos, aqui em cima. E clica em configurações. E aqui então a gente já chega nessa tela, onde a gente pode formatar o cartão. Então você vai clicar na terceira opção com o nome formatar como interno. Clica em cima. E aqui ele já dá para a gente a opção para formatar o nosso cartão SD como armazenamento interno do nosso dispositivo. Ele dá aqui o aviso para a gente que essa formatação vai apagar também todos os dados que tiver no cartão. Portanto antes de fazer esse procedimento, faça um backup de todos os arquivos que estão dentro desse cartão para evitar perder os dados. Após isso então você clica em apagar e formatar aqui embaixo, no botão vermelho. E aí é só guardar o procedimento de formatação do cartão SD. Depois de fazer a formatação ele já dá para a gente aqui essa opção, onde você pode mover dados para esse novo armazenamento. Então ele fala aqui que é possível mover suas fotos, arquivos e alguns aplicativos aqui para o cartão SD. Eu vou marcar aqui mover mais tarde. Clico em próximo. Já mostra aqui então que o cartão SD já está pronto. Eu clico em concluído. E agora dá uma olhada só aqui em armazenamento do dispositivo. Ele lista para a gente o armazenamento interno e o cartão SD que já está sendo utilizado como memória interna. Se eu clicar em cima dele, ele vai mostrar inclusive para a gente os aplicativos que aqui estão armazenados. E também os dados em cache. Você também pode a qualquer momento deixar de utilizar esse cartão como memória interna. É só clicar em cima dele e clicar aqui em cima nos três pontinhos. E depois clicar em formatar como portátil. Então essa era a nossa primeira dica. Então como você viu, o procedimento é super simples e muito fácil para você poder armazenar os aplicativos que você tem instalado diretamente no seu cartão SD. Agora se você tentou fazer esse procedimento e não encontrou a função no seu celular, eu tenho uma segunda dica para vocês, para você poder forçar o armazenamento dos aplicativos no teu cartão SD. Vou te mostrar todo o passo a passo a partir de agora. Vamos lá. Bom pessoal, então vamos lá. Com o cartão de memória já inserido no smartphone, você vai abrir as configurações do teu Android. E aqui nesse menu, você tem que ativar as opções de desenvolvedor. Para fazer isso é super simples. Você vai buscar primeiramente o número da versão do software. Você desce o menu de configurações. Busca pela opção sobre ou sobre o telefone. E aqui no meu caso eu venho até informações do software. Então você vai procurar pelo número da versão. No meu caso aqui é número da compilação. Então eu vou clicar algumas vezes. Até que apareça que o modo de desenvolvedor foi ativado. Depois disso você pode voltar. E aqui no menu de configurações, dá uma olhada só. Que na última opção já temos aqui opções do desenvolvedor. Poderia estar com o nome apenas desenvolvedor ou até mesmo programador. Clique em cima dessa opção. E aqui você vai procurar pelo menu apps. Chegamos então na guia de apps aqui. E agora você vai descer. E vai procurar essa opção aqui. Forçar permissão de aplicativos em armazenamento externo. Vai habilitar aqui do lado. Pronto. Fez isso. Pode voltar. Agora aqui nas configurações. Você pode alterar cada aplicativo que você tem instalado. Para que ele possa ser armazenado no cartão SD. Para fazer isso você vem até aplicativos aqui. Então aqui está a guia de aplicativos. Clico em cima. E agora você seleciona o aplicativo que você quer mover para o cartão SD. Então eu vou dar aqui o exemplo do Disney Plus. Clico em cima dele. Agora aqui eu venho até a opção armazenamento. Então eu desço. E venho aqui em armazenamento. Clico em cima. E agora ele dá aqui esse menu para a gente. Armazenamento usados. Aí mostra aqui. Memória do dispositivo. Então eu clico aqui em alterar. E eu posso então colocar no meu cartão SD. Então eu clico. E ele dá para a gente esse aviso. Exportar Disney Plus. Eu vou clicar aqui em mover aqui embaixo. E ele vai transferir o aplicativo para o meu cartão SD. Pronto. Eu posso fazer isso com quantos aplicativos eu quiser. Depois que o procedimento é terminado. Quando você volta para o aplicativo. Ele mostra aqui armazenamento externo. Como armazenamento que está sendo utilizado. Então eu queria trazer para vocês o passo a passo completo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Bom pessoal. Então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou. Deixe o gostei aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. E é claro. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Pois aqui tem vídeo novo todos os dias para vocês. E se não for pedir demais. Segue também a gente no Instagram. É só buscar por TT Tutors. Que você encontra o nosso perfil. E pode seguir a gente por lá. Valeu. Até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado. E tchau, tchau.